Ah, na moral, Drizzy, ó... Aí é foda, Drizzy, aperta no botãozinho. Ele põe, ele põe a zica, né, velho? É, mano. Eu nunca joguei essa porra, não, mano. Eu vou pôr esse mouse no meu cu, velho. Eu também nunca joguei, não, velho. É, já ganhamos, já é GG pra nós. Não, as últimas três que a gente jogou, a gente ganhamos. Mano, é o dedo podre do Drizzy. É, eu vou botar podre aqui. Ah, eu vou roubar essa frente aqui, mano. Valeu. Eu vou de iguana, mané. Ih, mané, você chega aqui na tua rua, não? Não, todinho. É igualzinho ali, né, velho? Faz a água da minha vizinha ali, mané, com duas sky. Ó, atacar aqui é suave. É só quebrar tudo ao redor e matar todo mundo. Foda aqui é defender, mano. Defender é uma bosta. Me diz quem tava lá. Nossa, falta três da gente. Carregar. Aí, mano, mas relaxa, velho. A gente tá aí em casa, mano. Tá aí em casa. Falta o diabote todinho aí, mano. Tá empoeirado o rainbow deles. Meu Deus do céu, ó. Me dá um SSD aí, mané, porra. SSD? Pô, meu não tá na SSD não. Vende uma skin aí, hein. Vende uma skin do CS, compra um PC novo. Vende uma das suas doze Dragon Lord. É... Duas? Doze, né, você quis dizer? Ó, os caras tão tirando onda aí, ó. Batedeira, tirando onda contigo aí. Aí, fala pra aí, Jabuti. Meu PC compra a sua casa. Manda, manda, manda. Duvido. Duvido, 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 duvido. Meu PC compra a sua casa. Opa. 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 Mano, essas tretas é muito... Vamos aí, Jabuti. Carrega essa porra aí e já bota. Muito de manhalde. Minha fonte, compra seu setup. Manda aí, manda aí. Hum, 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 hum. Compra. Seu... Sledge. Caramba. A gente se diverte mais no load do que no jogo. No jogo é tudo um chegando o outro, gritos, caralho. Que que fica divertido? Um troquinha. Ainda só um troquinha. Um troquinha. Um troquinha. Mano, não vai carregar não, Jabuti? Ah, na moral véi. Caiu. É certeza que ele caiu? Certeza. Jogação Jabuti. O Jabuti se ele tá comendo e tá vendo feed de comida enquanto come. Da hora que a gente vai atacar com uma menos, na hora de defender ele volta mais defender aqui é uma bosta e fodeu. Jesus, mano. Relaxa, moleque. Eu tenho um botãozinho aqui, tá ligado? É que eu tô comendo. Eu aperto. Dá um out-enter aí, Jabota. Dá um out-enter. Dá um f4 aí, Jabota. Dá um f4 aí, Jabota. Dá um f4 aí. Sim, mano. Jogo bugado. Flim, flim. Caralho, Jabuti. Eu nunca mais tinha conhecido ninguém que falava com o jogo travado assim, mano. Só eu. Torração. Aleluia, mano. Ae, ae, ae. Será que deu? Ih, acho que caiu o jogo, hein? Ih, o Jabuti quebrou. Voltou, voltou. Caralho, esse mapa laga, hein, mano. Esse mapa dá uma lagadinha. É, esse mapa dá um bode, né? Caralho, mané, tá lagando, tá lagando. O FPS tá trezento aqui, tá ligado? Caralho, louco, né? Realmente o PC compra caso, mano. É que o nosso monitor é 1000hz, né, mano? É, meu monitor é bom. Ih, eles pegaram um guardatia. Ih, pegou um guardatia. Ih, pegou um guardatia. Ih, pegou um guardatia. Ih, pegou um guardatia. Aí, esse mapa aqui tá... Esse mapa aqui eles falam o terceiro tá de brincadeira. Ou não? É isso mesmo. Ih, mano, eles não é forçado aqui. Mas eu tô aqui na cabeça da vitória da vitória da vitória da vitória do outro. Eu tô até errado. Eu tô até errado. Eu tô até errado. Eu tô em 5 segundos. Vamos caminhão do bop, querido? Vamos caminhão do bop. Vai, vai, rapidão. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado com a notagem. Cuidado com a notagem. Cuidado pra jam. Eu tô aqui, cara. Tô em casa. Eu nunca vi, mano. Tô aqui, ó. Em cima dos caras já, ó. Ali, ó. Quem que é? Eu, eu. Foi, 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 foi. Por aqui tu. Olha a marotagem. Olha a marotagem. Pelo amor de deus. Olha a marotagem. Olha a marotagem. Ah, fuck. Cabeliz dead. Roubou meu kill, mano. Não, não. Granada não, gente. Não sou granada. É, mas vocês tão doidão. Munição zero. Caralho, jurei que eu ia morrer agora. Que sustinho. Ai, mané. Quero saber não, mané. Fui. Ai, Toddinho vai lá. Morri, mané. Vam, vam, vam. Vai, Toddinho. Vem, 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 vem. Pula, Toddinho. Pula, Toddinho. Vou, Toddinho. Eu pra Dragolor, mané. Iiiiito, Toddinho. Caralho, que bocasso não é. Foi na hora da animação. Ele deu um pirueto ver se viu. Foi na hora da animação que o Toddinho foi carregar. Ah, Toddinho. Tadinho! Que emocionado, velho. Tá foda, velho. Crachou o joguinho. Mano, ele ganhou o crachando o jogo. Vai que dá pra voltar, vai que dá pra voltar. Ganhou, você ganhou. Você ganhou o jogo. Não, crachou a minha tela. Porra, Tadinho. Tadinho, tu ganhou o crachando, mano. Sabe o que significa isso aí? Sabe o que isso significa? Mas dá pra voltar, Tadinho. Não dá pra voltar, querido. Quem votou o quarto da tia, gente? Pelo amor de Deus. Três votos no quarto da tia, você voltou também. Eu não vi, eu só cliquei automático. Só cliquei. Mas é bom o quarto da tia. Segundo o quarto da tia. Que tia, mano? A minha tia mora em Osasco, mano. Tá louco. Tá confundindo a sua vela, velho. Mentira que ele entrou. Essa daqui. Fortifica a porra toda. Gente, do refém aqui, você vai fortificar também. Vai fortificar aqui. Ué, mas as paredes não eram de papelão não, mano? Mas sério, a gente perdeu o round. Ganhamos, Tadinho. Você jogou o maluco nas costas, o cara deu um bocão no refém. Foi mesmo? Foi mesmo. É, galera. É papo 10 isso aí? Mano, eu crachei, tá ligado? Eu peguei o refém e quando eu cheguei na janela, travou. Ué, você tá zoando que ele vai ficar nesse cubículo aqui, né, mano? É, não conseguiu pôr o wire, mano. Mas não conseguiu. Eu vou até abrir a live deles pra eu ver isso aqui. Bora. Ó, tá tudo mudado, hein? Aí, os caras não tão conseguindo... Puta, deu uma merda sem tamanho aqui, velho. Se ele estivesse aí em tete, eu GG, mano. Tô escutando um nego em cima de mim, hein? Ah, não veio ninguém pela rua, não, mano. Eles jogaram uma carga na... No meu multi, na tua frente, Pedriss. Só que tá com o multi-light, não consegue estourar. Ah, legal. Eu vou subir com uma surpresinha muito interessante pra vocês aí, rapaziada. Surpresinha aqui, sabe? É presente do Papai Mel, mano. Nossa, peguei um Blackbird muito solado. Olha o presente do Papai Mel. Ó, de novo no meu celular, hein? Ah, já puti, é verdade. Não tinha esquecido, hein, querido? Ó, tem na sala, tem na janela. Atrás do banco de maconha, banco de maconha. Ele tá estunado, tá estunado. Boa. Matei, matei, matei. O cara já vai feio, mano. Já tá no objetivo. Já? Tá no objetivo? Tá na janela ou do objetivo já? Entendeu. Era pra matar esse cara aqui, já bota. Ah, Ashe, porra. Matei a Ashe, matei a Ashe. Boa, só mais um, só mais um. Os Patif joga muito, tio. Fica aí, Sany, porque eu não puxar. Eu vou pegar um aqui. Não peguei ainda, mano. Atiraram no Patif aí. Relaxa, relaxa, relaxa. Acontece, acontece, acontece. Aqui não tem onde ficar, mano. Todinho já voltou, né? Ih, foi o estado. Pega a câmera aí, pega a câmera aí, mano. O que você acha, cara? Meu vizinho votou. Deixa eu ver aqui. Ó, tá na minha direita aqui, mano. Ih! Tá com o doido ali. Ah, mano. Deixa eu matar Drizzy. Na direita. Ribana. Cuidado, mané. Cuidado. Caralho. Nossa. Boa Drizzy. Caralho. Muito. Joga muito. Olha, mano. Olha, o cara nasceu pra jogar esse jogo aqui, velho. Pra mim tá bugadão. Ele tá só com rumo. Nossa senhora. Para, velho. Para, mano. Que jogo é esse? Foi linda mesmo, porra. Tu vai aparecer na série do Jabuti lá de... Highland? Uhum. Ih, cara. O Jabuti vai aparecer, hein, mano. E aí, mano. Eu vou te reportar lá. Posso pedir música? Posso pedir música? Uhum. Sério lá de... Como é que é o nome, mano? De novo, hein. Eu quero aquela... Battlefield. Tá bom, Jabuti? Não, caralho. Aquela lá que você vê, avalia se tá de hack ou não. Overwatch? Overwatch, caralho. Eu não escutei. Entendeu? Aqui. Ai, meu vizinho. Ai, meu vizinho. Ai, que arroz. Meu vizinho jogou. Jogou. Uma semente no seu quintal. Que de repente brotou. Agora a gente é os terceiros, né? Meu vizinho jogou. E os terceiros vão descer doadeiro. É verdade, vai ganhar. É verdade, vai ganhar. O Patip ia perder a platina dele, hein. Vou cair de novo, Patip. Quem falou que ia perder? Por que eu ia perder a platina aí? Absurdo. Não, o cara que digitou no chat... Mas não foi pra mim, não. Ele quer que você perca a platina. Aí, papoé, papoé. O cara não falou que era eu, não, filho. Ele falou que só vai perder a platina aí. Pode ser qualquer um. O que tem platina é você. Como assim? Eu acho que não. Driz é platina. Eu sou platina. Sua irmã é platina. O Driz não tem, mano. O Driz está com a conta. Ele não tem nessa conta, Stereo. O cara olhou a tua conta e falou que vai perder a platina. Não dá pra ver minha conta. Não dá pra ver, Stereo. Aí, não queria falar nada não. Pera aí, um pouquinho. Um minuto de silêncio aqui, rapidinho. Ah, aqui é a rotina de bicha. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Não. Não é tia. Não é tia. Não é tia. Aí, eu só tô andando. É estufa, é estufa. É lá na maconha. É maconha, é maconha. Oba. É aqui, moleque. Jabotão, Jabotão, Jabotão. Já vem aqui, ó. Fala tu, fala tu. Já vem aqui e já mete aqui pra nós. É embaixo da maconha, não é? Entendeu? Queridos, é embaixo da maconha. Não, é na maconha. Não, é na maconha. Entendeu? Vai, já tem mais? Tá aí, já tem mais? Tá aí, que ele vem aqui. Eu morri, moleque. Queridos, é embaixo da maconha. Ah, não. É na maconha, tá certo. É embaixo do outro. Caralho, o maluco ali no meio da maconha me matou, mané. Ele tá no meio da maconha? É, no meio da maconha aí, mané. Aí mesmo, aí mesmo. Menino muito inteligente. Ó, cê viu, né? É, não. Aquilo ali era um refém, mano. Não, moleque. Ah, mano. O que é isso? Olha o cara. Ah, não veio ele aqui, mano. Olha lá. Ah, não. É o refém. Eita porra. Tem um cara no quarto do lado. Ih, toque. Granada flash nele. Mano, que boa é esse esse maluco tá fazendo? Cê viu? Eu não vi ele, mano. Não, ele te varou, cara. Vem então. Eu não vi nem onde ele tava. Peraí, todinho. Tira a cara, todinho. Tira a cara, todinho. Tá lá no fundo, tá lá no fundo. Ele passou lá pro fundão, ele passou lá pro fundão. Cuidado. Ai, deixa eu parar. Olha ele ali. Deixa eu ver. Ele vai strefar de novo, ele é curioso. Beleza. Ou quebra o bagulho ali só. Acho que ele tá em cima, Matilde. Ô, todinho, todinho. Cheguei, cheguei, todinho. Aonde, aonde? Vem cá, vem cá, vem cá. Não dá, não dá. Todinho abrir ali, o cara vai matar mais tudo, Drizzy. Passei, passei. Todinho, todinho. Aqui, ó. Dá um tiro aqui, ó. Dá um tiro. Tem uns dois, tem uns dois ali. Aonde? Bem ali onde ele marcou, bem ali onde ele marcou, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, não, todinho. A gente tá marcado, todinho. Puta, que pariu. Bem onde tá marcado. Isso. Desgraça. Eu não sabia que era coisa. Ali é um cara ali em cima. Aqui, ó. Ah, o Doc me pegou, gente. Doc me pegou aqui, ó. Bem pelo cantinho aqui, ó. Comeu. Pô, todinho. Você não tava olhando. Que problema. Que ruim de lixo. Nossa, ele tomando burro. Nossa, que terrível, mano. Revive aqui, todinho. 17 segundos. Caramba. Eita porra. Caralho. Só aconteceu, mano. Nossa, foi ruim demais. Nossa, esse é onde foi muito feio, mano. Oficialmente, a gente não podia ter perdido essa porra. Eu não pensei que aquilo ali era uma parede. Eu pensei que era uma coluna, mano. E os terceiros tão descendo uma ladeira. E os terceiros tão descendo uma ladeira. Eu prefiro o motoqueiro, mano. Eu prefiro o motoqueiro, mano. Eu prefiro o motoqueiro. Maconha acho muito ruim. Pega... Ah, sei lá. É que era bom bem. Ah, mas tem o Sterling de Milt. É o vizinho, meu vizinho. E aí, o YouTuber Edition lá, mano. YouTuber Edition. Né. Capcom YouTuber Edition. Era pra ser um selinho do YouTube ali, mas... Pô. Pô, não é que a gente podia atacar nesse mapa? Oh, meu Deus. É, é assim, mano. Nossa, esse round foi muito feio, mano. Foi, foi. Foi horrível. Eu pareci um idiota. A gente tem que fazer aquele negócio de limpar os combos ao redor e ganhando espaço. É, e comendo. Mas o foda é que tava só o dock dentro. É, então. Mas a gente limpava aquela sarinha do lado ali, a sarinha da frente e agindo. Normalmente fica um encabado aqui. Eu acho que foi meio mal projetado aí esse mapa. Ai, meu Deus do céu. Jabuti! Ah, mas graça. E lá. Acorda tudo. Póia, rapaziada. Que aqui é muita coisa pra reforçar, hein, filha da força. É uma vida. Uma vida de reforço. Uma vida de reforço. Tá, uma vida de reforço. Tá. Fala caramba. Vai reforçar aqui não, cara. Aguarde vai reforçar, não. Lá pra agora. Vai parar pra ataque. Vai perdido, perdão. Alguém precisa ir forçar o Escapão lá em cima, mano. Eu dei um. Vou lá. O que é isso? Vou jogar a arma aqui 10 segundos restantes Catuca pai, catuca pai Deu botinha, é bem ter Deu não, deu não Catuca pai, pai Catuca pai, catuca pai Catuca pai Catuca pai Pai, pai, pai Pai, pai, pai Driz, rapel nessa parede aí Tô pegando meu rapel aí Gamer preparado Ué, a gente tá ruxando em algum lugar já A gente já vai entrar em algum lugar aí É, a banda pegou Recarregar Vai me comer aqui, mané Fodeu, vou morrer Matei um Uou, todito Morreu o carai, mané Parece que tá muito ruim aí Do bagulho Localizei algum em algum Despotou, mas não vi onde Do caminhão do bop tem, hein Não tem câmera lá fora? Não tem câmera lá fora? Não tem câmera lá fora? Ó o Thermite, o Thermite todinho matou o Thermite mano É, mas a Ibana tá A Ibana, a Ibana te abriu aqui já Ó, foi pro teu lado Ó Foi pro teu lado aí, Batinho Só que por fora Teve o cara ali, né, Drizin? Na esquerda Nossa, na esquerda Ele tá me mirando Tão dronando aqui em cima, viu, galera Fica a dica aí pra vocês Peguei a Ibana Tem aqui, ó Na minha esquerda, é Na minha esquerda aqui no corredor Todinho, todinho Cuidado no corredor na minha esquerda aqui Ai, 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 ó Eu deixei um morto na salinha ali Mas uma outra mulher me matou na salinha ali Tô descendo aí, Fábio Em cima de mim, em cima de mim Ah não, eu já boto Derrubei, derrubei a Ashe lá também Aonde, aonde? A outra Ashe tá caída Só mais um, não emociona não, gente Segura, segura Só mais um Eu tô na câmera e não der de cima Se vier der de cima eu aviso Qual é, galera? Dá pra ficar ali também? Tá aqui comigo Dá pra escutar Relaxa Tem que entrar Tá aqui, ó Vai encarar mais, tarinha Deixa eu ver, mano Deixa eu ver Tem que chave feio, mano 20 segundos Só mais 15 segundos Não sei se não Boa 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 E aí, é tudo nosso ou não é tudo nosso nessa porra? É tudo nosso cara, então... Confia na minha iguana rapaz, oi puxado Qual é galera, briguei e carregou rápido agora, tava comendo A Rod carregou rápido É, ela Rod carregou rápido Ah, mas foi carregado agora mané, oba Ah, só por Deus irmão Eu tenho certeza que no intervalo aqui ele vai lá e joga uma partidinha de CS Não, ele muta, ele assiste um Overwatch grava no canal dele Certeza, eu não sei já que tudo Você não tá ligado mané Cadu com a tia, 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 eu também cutuco a tia, também quero cutucar a tia Tã, 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 tã Ó, vamos caminhando bop lá de novo, caminhando bops Não, não já deu meu bop, não se quer andar de cima, mano Ah então, mas dá pra quebrar tudo ali pros caras ficarem como? Chorando Sangue Pode estourar alguma coisa aí pra manobrar Cuidado, cuidado Vai Driss, é aquele spot hein Driss Não, ninguém Ô Driss, deixa eu estourar essa porra aí Muito fácil, pelo amor Nossa, da onde veio isso? Porra Papito, ai tu deu malinho aí Papito Ih, tem mute, tem mute, tem mute Cadê o... Tô aqui, tô aqui, calma Calma aí Papito, não onde eu jogo aqui, marca pra mim Aqui ó, marquei, marquei, marquei Meu Deus amigo Pera aí amigo, vou jogar ali, aí eu vou fazer os parkour twist aqui com o meu bichinho Esse não pula hein, Jabuti Calma, eu sei, relaxa Peguei o que? Peguei o Thatcher Peguei o Thatcher Oh Pati, oh Pati, tô marcando pra você Ah, mano, acabaram com o meu carrinho velho, põe mal O cara é do teu lado aí dentro Não querendo não aí viu Tá quase no ponto Agora não dá pra marcar mais Ó, ó, não dá pra marcar, não dá pra marcar Ah, põe mal Caralho Que merda mano Ah, sério mano Marcou velho Marcou eu acreditei mano Põe mal aí Um puta curado É isso que vai ser Relaxa cofim Tá quase meio aqui mano, aqui Tá lá dentro mano, só matar um e acaba velho Vai, tem um refém Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá dentro do refém não Dei mole hein É, tá Pera, ele se movimentou Pera que eu saí, tava do lado do patife mano Que eu atirei no patife ali Você não viu o cara do teu lado Patife? Não, tinha uma deliche entre eu e ele Ah, que ódio Agora fodeu Ó, relaxa, vai ganhar esse aqui ó Fica velho Estufa? É melhor que lá em cima Esse manda Caduca pai Mãe Caduca 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 pai Caduca pai Caduca pai Caduca Caduca Essa porra, esse mano refém Eu devia ter smokado o refém Entrado na smoke e reanimado É, não, você ia ficar olhando pro mesmo lugar mano Você ia ficar olhando pro refém Não, eu fiquei olhando pra sala do refém né Não, eu tinha que tava do lado dele mano Só que ninguém sabia que ele tava ali Eu quebrei ele lá em cima pra dar o fake Na hora que eu tava voltando O maluco foi quebrar a parada e me varou junto ai meu deus carregando munição mano que a gente vai ar, a gente voa com o refém 10 segundos de contato só mais 5 segundos o inimigo tem a localização do refém armazilha preparada, manter distancia rapel na UE colocando munição ah dando a minha carne morta lacrada Thatcher, Thatcher, Thatcher pegou ai tiraram os meus luxos estouraram olha o cruzado aqui patinho perai, to olhando o andar debaixo aqui o yokai da conta disso ta com o drone lá dentro pra ver se eles vão puxar o refém ou todinho to, to, to com o drone lá dentro rapel não alguém tem câmera lá sabe se eles são no rapel tem no rapel tem no rapel tem no rapel eu ia ruxar e tinha uma claimer eu deixei cego do rapel tem no rapel deixa eu vir atoraram lá fora eu não consigo pegar porque ta escrito defender bem na minha frente tem um na minha direita aqui também você entrou numa zona inimiga controlada sai agora mesmo sua posição foi comprometida tem no rapel ah me mataram da onde, da onde, da onde lá de fora eles tão pescando de fora evita da cara pra não morrer de besteira e é gg entrou no objetivo, entrou no objetivo você ta com o drone lá ou todinho estou, estou com o drone bateu o thermite na parede mas não tem outro entrando lá boa drone matei o buck tá mole agora não entrando, entrando no objetivo entrando entrando ah me matou velho tá ali pro sentido tinha um buraco atrás da maconha ali eu não vi rapel e buraco rapel e buraco quando é desse entrar tozinho mete essa bomba e o drone mata os caras tem um tempo em cima em 10 segundos vai entrar, entrou, entrou entrou, entrou boa Drizzy ai gg ganhou boa time boa time boa boa velho caralho só vai dando sofrimento olha o Drizzy matando geral eu só não do sistema é não mas o eco é pra isso mesmo é o suporte é igual a Valka só vai ficar dando calma e não pode morrer o eco porque ninguém mais controla essa porra ninguém nem pode ver a câmera dele tem que ficar viva até o final tem que se esconder e ficar só no drone pode filmar pode filmar segundo MD10 com vitória ó vamo tinha uma platina lá do outro lado 3 barra 4 ae errou